Yeah! Toma de grau pra vocês, moleque! Eita porra! Agora o bagulho vai ficar louco! Passou o tuchano! Vamos com o regue, então! Bora! Yeah, irmão! Vamos tirar o pega! Vamos tirar o pega! Ah, vamos tentar, né, moleque! Bora, então! Pode ir pra... Caralho, o bagulho anda pra mim, mano! Caralho, o bagulho anda pra mim, mano! Caralho, mano! Olha o bagulho andando, velho! Nossa, eu tomei um cacete no bom, moleque! Nossa, senhora! Ah, não dá pra mim, mano! Não dá pra mim, mano! Ô, o bagulho não dá pra mim! Caralho, tá muito o bagulho, mano! Vamos tirar o pega depois ali, ó! Nossa, senhora, o bagulho! Nossa, se liga! O bagulho andando! Se liga, o bagulho andando! Olha só, ele tá cheio de carro aqui, ó! Nossa, o outro tá vendo tuxado também, hein! Cê é louco, mano! Quero ver quando eu abrir essa porra andando! Bicho de maria! Ó! Agora vai do meio da marcha, ó! Bagulho é tudo preparado de arrancada, hein, mano! Nossa, senhora! Vamos aí, acompanhando com o turbo! Tudo turbo, eles vão pra lá em Tabaté, tem algum bagulho de arrancada lá! Eles tá indo pra lá! E... Meu Deus do céu! O bagulho ainda muito! De verdade! O golzinho... Acelera, mano! Agora não vai abrir, mano! Esse cara vai meter marcha! Vamos pegar esse aqui, ó! 140, agora vai meter marcha, ó! 170, eu tô já 880, 190, 190 e pouco, o outro passou! Nossa, 200, o outro passou, velho! Nossa senhora! Tá não, velho! Ó aí, mano! Passeio, pode vir! Pode vir! Chama até nós! 2... É! Ah, mano! 1... 2... 3... 3... 4... O que é isso?